Cadê o cara que morreu, né? Me dá o item. Ui, não dá pra pegar. Morre, queimado, demônio! Sancanás! Olha os doentes que quase me mataram. Eu vou matar eles agora. Estão comendo pessoas, velho! Por isso que vocês estavam querendo me comer. Vocês são tudo canibal. Canibal, tudo canibal.